Quarta de final do Campeonato Capixaba. Quarta, dia 5, duas partidas realizadas. Da Esportiva ganha do Rio Branco de Vazia Nova de 3 a 1. E o Serra derrota o Rio Branco do Espírito Santo por 1 a 0. São os jogos de ida da quarta de final. Veja os gols das duas partidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto